Olá você em todo o Brasil, eu sou o Ad Barbosa e nós estamos iniciando mais um TV Pirâmide. Confira agora as ações de um fã que invadiu o palco durante as apresentações do Zé Ramalho no dia 21, aqui no Centro de Eventos de Santo Medas Letras. É uma homenagem emocionada e a gente tem que deixar rolar. É a emoção voando. 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 Quanto tempo falta para te esquecer, Quando vale o homem para amar você, Minha profissão é suja de vulgar, Quero pagar dedo para me deitar, Juntou com você estando na meu viso, Beleceu uma boquinha ali no assento. Uau, 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 uuuh, huau, uau, 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 uau. Baby! Tás agaração aowąении así e assim, Como ahnada no chegue a sabreira, Como ahnada me gonicar minhada noitava louca. Arriba o dinheiro e diz na sua roupa Deixa a porta aberta quando vou saindo Ou se vai chorando e eu fico sorrindo Pode ir mais ouvir assim que tudo foi bom Nada me preocupa de uma próxima O que é isso? 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 O que é isso?